A IEF Cavallini já entrou no programa, fez uma grande promoção, fez sucesso, vendeu muito, tá todo feliz da vida, cheio de amor pra dar, né Fábio? E tá barato, gente. Sabe quando ele faz uma camisa longa, de camisa de manga longa? Quanto? E o quinto, 15 reais, qualquer uma dela. Tá com camisa feia pra quê? Né? Bem aqui você sai... Camisa nova é gostoso, né? Aqui uma camiseta você paga 3 reais, se você levar 4, 10 reais. 4 camisetas brancas básicas por 10 reais. Calça em canvas, quanto Fábio? 10 reais, qualquer calça. Só tem cinza? Só cinza, essa é só cinza. Eu também, tem quantos? 3 reais também. Ah, também 10 reais, você vai querer validar de cor, né? Olha, aqui eles têm também a parte de cama, mesa e banho. É uma sessão inovadora, essa é uma sessão nova. A gente tá colocando, então a gente tá colocando cama, mesa e banho aqui também. Toalhas de banho. 6,90. 6,90. O mesmo preço desses lençóis aqui são lençóis. De casal da Santista, por 6,90 cada? Cada um. Que legal, não é? Sabe aquelas coisas... Não, é impossível. E tem que ter, gente. Lençol é uma coisa que tem que estar sempre nova. Toalha tal e qual, se não, já viu, né? Fica um esculacho que não tem... Uma toalhinha nova. Não, toalha é pra enxugar, né? Pra espalhar água, né? Rua Robertson. Achei lindo esse nome. Nino Rua Robertson. 429 no Cambuci, 2429225. Segunda, sábado, das 8h30, 19h30. Domingo, das 10h30, 17h. E no feriado vai abrir. Muito bem, Fábio. A YF Cavallini. É barato mesmo, hein? Não tem nem o que chorar.